Pisa, pisa, pisa Ela dormiu, o calor dos meus braços E eu acordei sem saber, se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caíra nas suas armadilhas de amor E naquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Não mandarei cinzas e rosas Nem pensei em contar os nossos segredos E naquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Não mandarei cinzas e rosas Nem pensei em contar os nossos segredos E naquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo, a noite inteira A noite inteira É vivo! Olha o rebolado, olha o rebolado Sucesso No!